Na última semana, a loja Capodarte trouxe a Londrina o Tour Arts, uma viagem por algumas cidades do Brasil apresentando a nova coleção da marca com um toque de exclusividade. Quem esteve por lá no dia pôde criar a sua sapatilha Caterine exclusiva com o toque da artesã da Capodarte, fazendo produtos ainda mais exclusivos e desejados. Estou com o Maicon, que é o gerente da Capodarte aqui em Londrina, e vai me falar primeiro sobre o prazer de receber o Tour da Arts, que está trazendo essa novidade para as clientes. Não são todas as lojas da Capodarte, e Londrina recebeu esse Tour aqui para trazer um diferencial para essa cliente. Isso é verdade. A gente tenta sempre ter uma exclusividade para os nossos clientes, desde o diferencial em coquetel até nos produtos. E a ideia de trazer esse Tour foi por isso mesmo, para ela poder ter um produto único e exclusivo, que ela vai poder elaborar na hora, aqui com o artesã manualmente, e ter sua peça, ícone da loja. E quem é responsável por toda essa arte que hoje trouxe o Tour Arts da Capodarte é a Fabiana, que é técnica em acabamento, e hoje vai ser a artesã responsável por todas as sapatilhas diferentes aqui da Capodarte. Eu queria que você começasse me falando como é o teu trabalho, como você desenvolve esse trabalho diferenciado e exclusivo. Então, a Capodarte é uma marca diferenciada das outras e que também saem na mesma empresa em que eu trabalho. Eu faço parte da parte do acabamento, né? O estilista olha, vê, ah, eu quero um acabamento diferenciado. O que seria esse acabamento diferenciado? Ele me diz mais ou menos, eu vou lá, brinco um pouquinho, apresento para eles, ah, Fábio, é isso aqui. Então, tá valendo, é isso aqui. É desenvolvido a base de produtos, depende do material, né? Se eles me pedem em cima de coro no book, vegetal, sintético, né? Então, é um trabalho bem, vamos dizer assim, ó, bem delicado. Tem que saber o que tu vai botar em cima e o que tem embaixo para te poder saber o que tu vai botar em cima, né? Tu não vai encontrar isso em qualquer lugar, em qualquer loja, né? Não é qualquer loja que investe tanto para ter um produto tão diferenciado como esse, onde a cliente chega e pode escolher a cor que quer sair com o seu sapato no pé, né? É uma coisa bem diferente. O que a cliente vai poder desenvolver na hora vai ser nas cores amarelo, laranja e roxo, com fundo branco. Pronta já para a compra, ela vai ter no azul jeans, que é uma forte tendência agora do verão, no vermelho e no preto também. E esse tie-dye também está tanto nas sapatilhas quanto em bolsas e em diversas peças, né? Essa proposta de tie-dye, na verdade, é uma busca que eles buscaram pelo universo da arte, um diferencial. Essa diferença de cores, pinceladas, degradê, foi onde eles buscaram essa inspiração para estar fazendo esse projeto. E agora a gente vai falar com a Mônica, que é responsável pelo marketing da Capodarte. Primeiro eu queria que você me falasse como surgiu a ideia desse tour, trazendo essa novidade para as clientes da Capodarte. Então, a coleção Arte, ela foi desenvolvida realmente para trazer essa exclusividade e esse trabalho manual que o artesão tem para fazer todas as sapatilhas. Tanto as de hoje como as da coleção todas são feitas manualmente, uma por uma. Então realmente é para trazer esse detalhe diferenciado que os produtos da Capodarte sempre têm, mas mostrar que o artesão sempre está envolvido nos produtos. Como vai funcionar o tour? Ele vai passar por várias cidades? Tem algumas cidades específicas? Então, o tour começou terça-feira, a gente já passou pela loja de Florianópolis. Ontem ela foi realizada no Oscar Freire, em São Paulo. E hoje está acontecendo aqui, em Londrina e também no Iguatemi de São Paulo. O tour, ele vai passar por cidades específicas, só algumas lojas, melhores lojas da Capodarte foram selecionadas para fazer o tour, com parceria com o franqueado. E o tour, então, vai trazer essas peças exclusivas que só vão ter hoje na loja. São cores, então, exclusivas para o evento. São três cores, a amarela, a laranja e a roxa. E esse produto vai ser exclusivo, a gente não vai ter ele na coleção, então ele é limitado. Então, isso que traz mais exclusividade ainda para a Capodarte. Capodarte, por ser uma marca muito clássica, ela busca muito o universo nessa coleção. Gipsy, borro, que há tons mais neutros, tons mais terrosos, puxando um pouco mais claro ou mais escuro, que são peças atemporais que nunca vão cair de moda. Já o... só que como é um verão, a gente também está trabalhando muitas cores, como uma abóbora, que é forte tendência, o azul jeans, como eu já mencionei. Vermelho não pode faltar, são cores clássicas, mas as principais cores mesmo são os tons terrosos. Em relação à modelagem, né? Antigamente as coleções eram bem específicas, é salto grosso, é salto grosso, salto fino, salto fino, e agora está um pouco mais democrático, né? E você acha que... o que tem aqui em relação à modelagem e salto? Então, a Capodarte, na verdade, ela está dando uma repaginada na marca, ela está buscando uma cliente mais jovem hoje. Então, hoje, a diversidade de produto é muito maior. Desde meia-pata, salto bloco voltou muito forte, é a principal tendência. Até porque a mulher hoje, Capodarte, é a mulher que trabalha, é a mulher que passa o dia todo em pé de salto. Então, salto bloco para proporcionar mais conforto, a meia-pata para ajudar nisso também, são as principais tendências. Para a cliente, então, que quer esse produto diferenciado, ela tem quanto tempo para poder escolher e fazer? Então, nós vamos ter os eventos ainda em Maringá, nos próximos dias, e em São Paulo também. A gente vai estar com o evento, então, até dia 30, mas a gente tem outras peças também da coleção, que também fazem parte da coleção Arte, mas não vão ser disponíveis nessas cores. Então, tem que correr para cá, tem que correr para as lojas que ainda vão ter o evento, se quiser, as cores exclusivas. Agora, a cliente Capodarte é uma cliente que busca exclusividade, e talvez por isso vocês tenham pensado nesse evento diferenciado? Com certeza. A cliente Capodarte, ela mesma é exclusiva. Então, a gente quer trazer sempre um produto exclusivo para ela, especial, para ela se sentir ainda melhor. E sempre dentro da loja, usando os produtos, a gente sabe que aquela cliente fiel da Capodarte vai sempre amar os produtos aqui da coleção. Agora, você que lida muito com criatividade, com inovação, né? Queira ou não, por mais que você faça a mesma técnica, a mesma cor da sapatilha, nenhuma vai ficar igual a outra, né? Você acha que isso, hoje em dia, realmente acaba agregando valor, tanto para um profissional quanto para a marca? Eu acho que para a marca, né? Porque é uma coisa diferenciada, onde não tem um profissional no mercado, hoje, tão fácil de ser encontrado e sair fazendo isso, né? Eu sempre chamo isso de brincadeira. Eu costumo dizer que eu brinco com os produtos e eu acabo, nessa brincadeira, descobrindo coisas novas, né? Junto com o estilista, né? De cada marca. Hoje, a Vanessa, na Capodarte, tem essa parceria comigo. Ah, vai lá e brinca, vê o que tu consegue fazer e me apresenta. E dentro dessa brincadeira, a gente descobre, né? Mas que não é tão simples assim, não é porque tu tem que dar garantia de que aquilo vai ficar bom, vai... a cliente vai se sentir realizada com aquilo, né? Então, vamos lá conhecer um pouquinho dessa brincadeira e de toda a criatividade da Fabiana, que faz tão bem. Fabiana, 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 Fabiana. Quer conhecer a coleção de Letícia Bronson para Riachuelo? Fica com a gente que já já te mostro a coleção completa.